Bora, saco sem fundo, vê se a gente tá levando uma corpão Porque o marido aí arriscado O carro não vai, nada Sim, conta aí o negócio Conta aí o negócio da madeira, como foi? Eu, a gente fez a confraternização da gente aqui Aniversário da agulha, dois anos e aproveitou pra juntar a família E eu comprei dois metros de madeira E botei assim embaixo e as armas grossas em cima na tampa da mala Deitei o banco traseiro e fechei a mala Aí na porta de casão ontem Saindo pra feira uma ramadana, eu não achava aqui Quando eu abri a tampa da mala, o topo maior de mim, aquele grosso Desceu, acertou no dedo, desvagaçou a cabeça do dedo O dedo já tava com a unha cravada e terminou desvagaçando Aí eu cheguei em casa e perguntei a ela, eu digo Eu faço o que aqui e a bolha depois com sangue aquela bagacinha Aí ela não sei não, perguntei, peguei uma brincadeira dela e está E aí